Chega Vieira, Vieirinha, apartado por Gonçalo Nunes, a bola vai sobrar para Bernardo Ramalho, tenta forçar a entrada, consegue Bernardo Ramalho e marca! Golaço de Bernardo Ramalho a aproveitar uma bola perdida no corredor lateral, um duelo entre o jogador do Barcelos e o jogador da equipa do Murchos, a bola sobrou para Bernardo Ramalho, conseguiu forçar a entrada, deixou para trás Luís Querido e depois colocou a bola no fundo. Da baliza do Barcelos, quarto golo para... Ele poderia ter usado o stick, agora que penso nisso, poderia ter saído, teve tempo para calcular a saída e assim que Bernardo Ramalho passou a última defesa, poderia ter saído e usado o stick, enfim, não teve essa atitude, Bernardo Ramalho teve ângulo para pentear, digamos assim, fazer o gancho e fazer o 0. O Murchos foi crescendo... Aqui marca mais uma vez Bernardo Ramalho, no sítio certo, hora certa, a conseguir aproveitar o ressalto da stickada de meia distância de Tomás Moreira e a varrer a bola para o fundo da baliza do Conti, 2 a 0 para a equipa do Murchos. Sem dúvida, aqui um lance mais atípico. Atenção ao Miguel Rocha, pode varrer, mas a bola não leva à direção da baliza do Rodrigo Vieira. Jogo partido nos últimos instantes da primeira parte em Murchos. Tomás Moreira, Gonçalo, tentou surpreender e a bola entrou. A bola entrou. Fico com a ideia que a bola está dentro da baliza de Conti e aparentemente, por esta reação do João Maló, o gol é legal, 3 a 0 para a equipa do Murchos. Há instantes tentou surpreender Tomás Moreira, mas foi Gonçalo Mouros a fazer o 3 a 0 para a equipa de Cascais. Mas olha, mais uma vez, eu acho que o problema do Barcelos tem a ver com a definição e a eficácia à frente da baliza e não tanto o que se passa cá atrás. Temos de ver as coisas desta forma, na minha opinião. Ou seja, se aquela bola tivesse sido finalizada ou se no limite tivesse ficado ali, já não permitia as 3 para 2. Vamos ver só se... Sim, a bola entrou, a bola entrou. A bola bate ali no canto inferior direito da baliza totalmente escusada, mas é a reira que é e temos de a aceitar. Alvarinho aguarda a autorização de Pedro Silva. Partiu Alvarinho. A simulação vai para a finta e marca. Alvarinho, agora sim, certeiro. O camisola 74 da equipa do Hockey Club de Barcelos a não falhar, a fazer o seu golo número 17 na temporada, já no campeonato. Este foi o seu 15º golo, que assim se torna o melhor marcador do Barcelos no campeonato placar. Rodrigo Vieira claramente ficou condicionado pela advertência, no sentido em que saiu muito pouco da baliza e naturalmente isso deu mais liberdade a Alvarinho para trabalhar a sua finta. Alvarinho desarmado, dois por um pode ser da equipa do Murchas. Gonçalo Nunes a levar a bola e a preferir congelar. Vai recuperar a equipa do Barcelos. Manda Alvarinho, mas atenção que para cima vai haver algum problema com Alvarinho. O Natal não acontece, o jogo prossegue. Rampulha. Força a entrada, Rampulha e marca. O Barcelos. Rampulha a conseguir forçar a entrada e a abrir uma autêntica clareira na defensiva do Murchas, que foi aproveitada por Luís Querido, que assim coloca a desvantagem do Barcelos na margem mínima. Mais um golo para o capitão do hóque esta temporada. O seu oitavo golo na temporada 23-24. Mais uma assistência para Rampulha. Fez com que o Murchas chegasse aos 70 superiores na prova. Alvarinho vai para a baliza e marca. Alvarinho, o Barcelos consegue repor a igualdade com menos de 10 minutos desta segunda parte e ainda com um livre direto por potencialmente usufruir dentro de alguns minutos num lance em que Murchas fica a reclamar uma falta. Apareceu. A bola sobra para Alvarinho e depois o camisola 74 do Barcelos enrolar a bola ao ângulo. 3 a 3 em Cascais. Eficácia total da equipa do Barcelos, coisa que não aconteceu na primeira parte. E lá está. No campeonato, avança Rampulha. Não tem grande espaço em quadro para o colo do lateral. Entrega para a Vierinha. Não consegue ultrapassar a Rodrigo Vieira. Grande recepção de Gonçalo Nunes. Tasticando e marca. Gonçalo Nunes, espetáculo do camisola 3 da equipa do Murchas na sequência de um lance em que quase o Barcelos passou para a frente. Grande defesa de Rodrigo Vieira. E aí está o pai dele no canto inferior esquerdo. Saída rápida do Murchas para o ataque. E está mais uma vez o espaço conseguido pelo último homem do Hockey Club do Barcelos. Gonçalo Nunes teve o espaço para embalar. E após uma excelente recepção, rematou fortíssimo para o fundo da baliza de conto. E 4 a 1 para o Murchas. Que lance? Disseste tudo, Diogo. É um grande lance do Barcelos para já. Uma entrada pela zona central. E avança o próprio Tomás Moreira. Ele que já marcou 5 golos de livre direto. Partiu a cedicada e marca. Tomás Moreira. A disparar para o fundo da baliza do Barcelos. A aproveitar o livre direto. A equipa do Murchas que assim faz o seu décimo primeiro golo da bola parada. O sexto de livre direto. O sexto também de livre direto por Tomás Moreira. Tomás Moreira que assim faz o seu primeiro golo no jogo. O que até é um pouco estranho. Faz o 27º golo igual. E o lance. Aguarda a autorização de Pedro Silva. Já tem partido Tomás Moreira a cedicada e marca. É o tal, é o tal. O Murchas. Letal. Tomás Moreira agora até a variar. A forma como marcou este livre direto. Há instantes mais rasteiro. O corredor central agora mais junto ao posto esquerdo. Da baliza de Conti. 6 a 3. Para a equipa do Murchas. Hoje já marcou o dobro dos golos que tinha frente ao Barcelos. Se calhar da modalidade em termos mundiais de livre direto. Pode fazer o atrico de livre direto. E marca mesmo. Tomás Moreira. 3 livres diretos. 3 golos. Neste jogo Conti sofreu tantos golos de livre direto. Como tinha à entrada no Desportivo de Murchas. 3 de Tomás Moreira. Tomás Moreira. Que assim chega aos 29 golos na temporada. Aos 20 no campeonato placar. Está a 1 de Gonçalo Alves. O melhor marcador da prova. Ainda pode igualar hoje o jogador do Porto. E de livre direto. Não sei se até não chegou mesmo a superar os dados do Gonçalo Alves. É capaz. Mas hoje está com eficácia 100%. E pode fazer 4 em 4 de livre direto. Partiu Tomás Moreira. A stickada. A defesa agora de Conti. Mas ainda tem a recarga. E marca. Tomás Moreira. Ora não foi de livre direto. Mas parece que tem Imanu Stig. A bola regressou à sua posse. E com Conti por terra. Atirou a contar mais uma vez. 8-3 para a equipa do Murchas. Levou 11 digamos assim na primeira volta. Paulinho ali nas imagens. Estava com aquele quispo do Murchas. Um dos jogadores que ficou hoje de fora. do lado da equipa da casa por lesão. Como já disseste no início da emissão. Mas o Murchas depois da goleada sofrida na primeira volta. Dá o troco à equipa do Barcelos. Sem dúvida. Tomás Moreira é lutar mais uma vez. Com Girão. Aguarda a autorização do árbitro para poder ou se ficar de pronto. Ou tentar enganar Girão. Vamos ver o que faz. José Cancela. É vai para a finta. Vai tentar o gancho contra gancho. E marca. Foi a picadinha de José Cancela. E abre o ativo a juventude paciência. Por José Cancela. A picar a bola quando levantou a bola perante Gires. Pérez para Ferranfón. Ferranfón para o Facundo Brites. Tabela final para recolher o Ferranfón. Ainda Ferranfón ali a rodar atrás da baliza de Gabriel Costa. Ferranfón. O passe a não sair. Estava lá muita gente. Veja-se que agora estavam os cinco jogadores dentro da grande área da equipa do Pacense. E agora a bola. Agora é um golo a Tony Pérez. Só mesmo Tony Pérez é que acreditava. Mas o passe é muito bom de Ferranfón. É meio golo. O resto é a capacidade de rato de área que tem Tony Pérez. Veja-se. O passe é bom. E Tony Pérez no seu habitat a fazer um golo da igualdade. E Mónica o primeiro broá no pavilhão João Rocha. E com a dupla espanhola a fazer estragos. A Ferranfón muito bem a ver também em movimento. O início da partida me pareceu ser mais do que cinco segundos. Aqui não me pareceu. Bola para Alessandro Verona. Deixou para Ferranfón. Ferranfón. Tenta e a bola. Soto não lhe dá. Ainda foi para Nolito. Nolito levantou a cabeça para Ferranfón. Deixa para Verona. E assim cá. Estava a pedi-las. O Soto estava lá encampado a pedir a bola que foi cometida por Verona. E em zona de interior Soto faz o segundo. O primeiro teve a assinatura de um homem de interior. O segundo também teve João Soto. Revemos tudo bem feito. O passe estava lá à espera. O Soto para fazer o segundo. E o segundo broá no pavilhão e Mónica. Muito, muito, muito bem clicado. Com o Sporting a conseguir esta reviravolta. Tudo começou ali em Gonzalo Romero. Está de baliza. Era para Fon. Parece um homem do Pacense a cortar. E depois ganha a bola à equipa do Pacense. João Pereira. Esticado. E golfe. Golo da equipa do Pacense. João Pereira quando estava aqui no Sporting. Tem essa ideia. Sobretudo no Sporting quando jogava na equipa B. E também alguns jogos que fez. Era detentor de uma ceticada muito forte à espanholada. E foi agora o que fez. Revemos aqui no lance. É uma ceticada muito violenta. E colocadíssima. E colocadíssima. Claro que a bola vai pretendia. Vamos ver o que agora vai fazer o 44 do Sporting. Quando o Teófilo Casemiro lhe der autorização para poder ir para a baliza. Tem ordem em Soto. Vai para aqui. Vai Soto. Vai Soto marcar. O guarda-redes não saiu para o Gens e para o contralhancho. E ele mete-lhe a bola pelo lado do stick. Está feito o golo 3 do Sporting. Soto agora não perdoa. Excelente. João Soto conseguiu desfeitear o guarda-redes. Revemos aqui o lance. Esperou até quase ao limite para ver se o guarda-redes se mexia. Ele ficou quieto. E então Soto mete-lhe a bola. João Freitas e irmão também de Tiago Freitas, guarda-redes, que joga na baliza. Mas hoje é Gabriel Costa que está a um nível muito alto. Nolito para o ferro. A recarga de Nolito para o gol. A primeira bateu no ferro com o strombo. Ele voltou e depois com calma perante já um desamparado e já me acredito desgastado o Gabriel Costa a meter a bola por cima. Na recarga vamos ver que o Gabriel Costa já não tem capacidade física para ir a uma segunda vaga. Ele está aqui e depois já não tem hipótese de levantar. E Nolito mete-lhe a bola por cima. É o que os adeptos esperavam, Mónica. João Prestes já esteve na formação do Sporting. Ocasião de ouro. Para o golo da equipa do Pacense. Marca João Pereira para haver emoção até o final desta partida. Minuto e 15. Outra vez o jogo em aberto. Mesmo com dois golos não estaria fechado, como dissemos na altura. Agora com um ainda muito menos. Do fome a licença e recupera Juan López. Vai procurar, julgo eu, acalmar. Não senhor. Vai até ao outro lado marcar. Que grande golo faz Juan López. E atenção, porque não é uma situação vista assim tantas vezes no Hockey Patins. É com menos um jogador que o Famalicense se coloca em vantagem. Num trabalho brilhante do espanhol da formação de Famalicão. Um zero marca Juan López. Já não é a primeira vez que eu faço jogos do foco do Porto e do Famalicense e é um jogador. É tão difícil. Atenção à equipa do Famalicense. Com um toque em habilidade quase, quase que conseguia enganar Xavi Malian. Foi Luís Filipe. E em boa verdade, não sendo... Golo do Porto. Marca Telmo. Ora cá está a tal importância de ter um jogador perto do guarda-redes. Aproveita a sobra Telmo. É eficaz e marca o golo. O que dá o empate à equipa do Futebol Clube do Porto. E responde àquilo que tinha sido mais uma ameaça da equipa do Famalicense. Responde e da melhor maneira possível, acaso, para dizer finalmente o foco do Porto a conseguir furar aquela resistência da equipa do Famalicense e a colocar aqui em prática. Quase a entrarmos no último quarto de hora do jogo. Hugo Costa. Luís Filipe. Com o Mena. Ainda Luís Filipe. Sai bem de Mena. Atenção à formação do Famalicense. Marca. Creio que há um desvio no remate de Diogo Casanova. E a verdade é que volta a ser a formação do Famalicense a marcar e a passar para a frente. Golo de Diogo Casanova. Cá está o início da jogada, o remate do set do Famalicense. Aqui não é totalmente perceptível, mas eu creio que a bola, antes de chegar à baliza de Xabi Malian, ainda sofre um desvio. Sim, também me pareceu e acaba por ser um desvantagem. Bem dizia esta, Rocha. Sim, tenho certeza que isto poderia acontecer. Aqui num lance infeliz golo. Marca. A equipa do Futebol Clube do Porto não dura muito. Tua vantagem da formação do Famalicense. E segundos depois, eu diria. Ora cá está o 2-2 para a equipa do Futebol Clube do Porto. É Ler Nortes, o autor do empate mais um no jogo. Melhor resposta era impossível. Depois de um baldo de água fria do golo do Famalicense. O Futebol Clube do Porto tem vantagem. Tem pela frente um super Diogo Fernandes. Gonçalo Alves! Gol do Porto! Marca! Gonçalo Alves! E o Futebol Clube do Porto, pela primeira vez, está na frente. 3-2 Porto, 2, Famalicense. Marca de penalti. O melhor marcador do campeonato, Gonçalo Alves. Marca! Sim. O jogo. A pita ao árbitro, avança Afonso Lima. E marca com grande categoria. É um trabalho individual de classe de Afonso Lima. No 3-3 para a equipa do Famalicense. Sim, Afonso Lima muito bem aqui. E com um trabalho de muita categoria, como disse este palco, conseguir chegar ao empate. Oito minutos para o fim. Está tudo em aberto, claramente. Fica perto Gonçalo Alves. Com a bola a rondar o primeiro posto da baliza defendida por Diogo Fernandes. Golo! E que golo! Hélder! Hélder Nunes! Volta a passar para a frente a equipa do Porto. 4-3. Uma bomba de Hélder Nunes. Dá de novo a liderança no jogo à equipa do Futebol Clube do Porto. Exatamente, Paulo. E como é que se pode passar uma parede a do Betão? Tem que ser mesmo recorrendo a uma explosão. A uma bomba de Hélder Nunes. Ele que já tinha feito aquele golo importantíssimo na altura a responder. Licença. Gonçalo. Proteção ao Porto. Rafa! 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 Faz o quinto golo da equipa do Futebol Clube do Porto. Acrescento eu mais do que merecido no golo que deve dar a vitória no jogo à formação do Futebol Clube do Porto. Se não foi cheque mate, andará lá perto nesta partida. E mais do que isso, também quase podemos... Tosto ao Bador Machado. Esperava-se mais gente, mais público. Mas também o adversário, Ribadave, optou-me por a transmissão nas Mães TV, se está connosco. Bola para a formação do Ribadave. Gol! Gol! Para o Lucas Martínez, entrega novamente em Diogo. Abreu. A deixar Néri para o caminho. A atrasar para o Lucas. Lucas Martínez encosta em Nuno Santos. Afunda em Bruno de Benedetto. Já passou. Atrasou para Nuno Santos. Bola para Diogo. Olha a stickada. Gol! 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 Se o jogo fosse muito equilibrado em termos de resultado. Começam a chegar os coletivos ao pavilhão. Eles que estiveram na feira. Olha Lucas no posto. E depois gola! Defensivamente o Oliveirense. Bola para Pedro Silva. Encosta aí de Daniel Pinheiro. Bola para a tabela. Direito para a atrasa. Atenção à velocidade de Xavi. Superioridade na barra. Ainda na barra. Gol! Espetacular! Gol! Bola para Marco Torra. E de imediato há troca de Oliveirense também com a entrada de Torra e Bruno de Benedetto. Torra. Navarro. Torra. Vai na fita. Gol! Gol! Quando está em seguridade numérica consegue atacar muito bem. Tem o seu jogo bem delineado. E neste lance individual a conseguir marcar o 4-2. Portanto, a conseguir aqui uma diferença de dois golos que dá alguma tranquilidade à equipa do Oliveirense. Tem que aplicar o seu jogo e não desmoronar. Atenção que no Dragão Arena é o mesmo resultado. O Porto vai batendo o Famalicenso por 4-3. Olha Nuno Santos. Tenta o golo! Espetáculo! Gol! Na posição legal, normal, nestes casos. E pronto. E então vai dar autorização ao Rubén Sousa para que seja executado este livre-direto. Aí está. Livre-direto autorizado. Remato. Gol! 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 Gol dos Carvalhos! Remato fortíssimo de Rubén Sousa. Não teve qualquer esta por intermédio de Tiago Seixas. Tiago Seixas ultrapassou a meia pista. Entrega agora ali para o Carlos Ramos. Está Carlos Ramos. Mateu na frente para o Francisco Silva. Novamente para Carlos Ramos. Carlos Ramos a deixar de ficar agora para o João Almeida. Está João Almeida atrás da baliza contrária. Mateu para o Carlos Ramos. Remato. Gol! Gol! Gol do Valongo! Carlos Ramos a aparecer ali assim. Livre de qualquer adversário. Remato fazendo. Fortíssimo do Tiago. Ali do jogador Tiago Sanches. Bola batendo a trabe. Espero que sobra ainda para os homens do Valongo. Lá está o autor do gol. Carlos Ramos a deixar de ficar para o João Almeida. Tentar. Mateu e bolo! Gol! Gol do Valongo! Miguel Moura à boca da baliza. Ali a aproveitar com toda a oportunidade. Por intermédio de Martilhazes fica a senhora da situação. Demorou uma eternidade. E muito bem. Carlos Ramos a tirar a bola. É para o João Almeida a colocar a boca da baliza. Gol! Gol do Valongo! Miguel Moura ali à boca da baliza. Mais uma vez a aproveitar todas as facilidades concedidas pela defensiva dos golos. Ali colocado no local na sua baliza, naturalmente. E então vai ser autorizado o Ruben Sousa. Está, foi autorizado. Ruben Sousa vai rematar. Rematou o gol. Gol! Gol do Escarvalho! Ruben Sousa a marcar o segundo gol da equipa da casa. E realmente... Mas não foi. Foi para o lado. E a equipa do Valongo vai para a contra-ofensiva por Carlos Ramos. Passou para o adversário. Carlos Ramos cedo a picadinha. Gol! Gol! Gol do Valongo! Ficam os almas dos Carvalhos a protestar. Mas o que é certo é que a jogada individual do Carlos Ramos... Falta a favorecer a equipa dos Carvalhos. E era falta a favorecer. E depois o outro. Afinal, foi dizer ali o contrário. E quase que ia estrigar de tudo. Pronto, mas está a retificar. Lá está a formação do Valongo. Vai para o ataque. Pode marcar. Olha o remato. Gol! Gol! Gol do Valongo! João Almeida a fazer o quinto golo da formação valonguense. A 2 minutos e 22 do... Este meteu para Carlos Ramos. Está Carlos Ramos. Meteu na frente. Para o Francisco Silva. Francisco Silva deu para João Almeida. Está João Almeida. Francisco Silva pode marcar. Deu para o João Almeida. Gol! No do Valongo! Mais um. O João Almeida a aparecer completamente à vontade. E a não dar qualquer oportunidade de defesa. Na zona da meia-pista. A deixar para o Romano Sousa. O Romano Sousa tenta passar para o adversário. Está. Pode atirar. Atirar o bolo! Gol! Gol! Gol dos Carvalhos! Mais uma vez. Romano Sousa, como eu disse, é o homem mais rematador da... Vai jogando com o Guilherme Silva. Mais Sporting Tomar nestes últimos momentos. Gol em Xanoca. Entrega a Centeno. Esticada contra o adversário. Vai recuperar André Pimenta. E da Pimenta, bem tirada por Gonçalo Neto. Vai ter que jogar a Guilherme Silva. Bola no meio para Centeno. Esticada e o gol! Marca a equipa do Sporting Tomar. Soltam 6'49' para o final da primeira parte. E marca André Centeno. Aqui vemos recuperação de bola de Gonçalo Neto. Bola para Guilherme Silva. E Centeno. E penso que a bola toca ao capitão do Sporting Tomar. Esticada. Vai chegar até Salvador André. Atenção que coloca diretamente em Pedro Martins. Guilherme Silva e é gol! O erro defensivo. A dar o segundo gol à equipa do Sporting Tomar. Pareceu-me ser o Guilherme Silva. Vamos recuperar a jogada. É aqui Salvador André. Entrega a bola diretamente a Pedro Martins. E depois Guilherme Silva a fazer... Marante na baliza. Daniel Passos. Daniel Passos. Na marcação. Deste livre. Esticada e o gol! Daniel Passos. Marca o Hóquei Clube do Turquelo. Mais uma finalização neste encontro com a bola a parar no fundo das redes. Desta vez a ser para o Hóquei Clube do Turquelo. Daniel Passos impiedosamente a colocar o esférico dentro da baliza. Voltamos à partida. Pedro Martins. Centeno. Bola na frente a ser recuperada por Nano. Agora Tiago Mateus. Lá vem Tiago Mateus. 58 do Hóquei Clube do Turquelo. Bola em Vasco Luiz. Cá é Tiago Mateus dentro da área. Vasco Luiz. A cair Vasco. Bola a segurar para o Lucas Honório. Vem o Sporting Clube tomar para o ataque. Ainda Honório. Esticada. Grande golo do Lucas Honório. Que grande golo do Lucas Honório. É o terceiro golo para a equipa do Sporting tomar 6 minutos e 38. O Lucas Honório puxa da 4 atrás e faz um grande golo. Gonçalo Neto. Esticada. Gol. Mais um para o Sporting tomar. Escala. Totalmente. A rede para festejar com os seus adeptos. Gonçalo Neto a fazer golo. O árbitro vai dar a indicação. Vasco Luiz. Vai tentar marcar. Vasco Luiz. E é gol. Marca. O Hóquei Clube do Turquelo. 1 minuto e 45 é o que falta. E o Turquelo reduz no marcador por Vasco Luiz. 54 segundos para o final do encontro. Grande penalidade. Esticada e a golo. Bola tensa para dentro da baliza. Lucas Honório. A 53 segundos de acabar o encontro. A fazer o quinto gol para a equipa do Sporting tomar. Mas como dizia. Tom Neves hoje pede então a segurança defensiva. Maior contenção defensiva. E sobretudo irreverência e rapidez. O gol do Benfica. Pouma Rubia. 1 minuto e 28 segundos jogados na primeira parte. Aqui na luz. No pavilhão Fidelidade. Manrubia. Corazón Espanhol na luz. Remate cruzado a meia altura. O posto mais distante. O teste do Benfica. A fazer Carlos Valdeiro levantar os adeptos nas bancadas. Do pavilhão a Fidelidade. Um grande golo do número 10. Nicolía recebe com categoria. Rimou com Nicolía. Nicolía recuar na pista a jogar no apoio para Manrubia. Muda a velocidade. Benfica a acelar o jogo nesta fase da partida. 2-0 Benfica. De novo. Pouma Rubia. Corazón Espanhol. A vibrar com os adeptos. A receber o abraço dos companheiros de equipa. Manrubia. A pisar na luz. No pavilhão Fidelidade. Adeptos ao rubro. Em delírio. Aqui está a repetição de Benedetto. Passe fabuloso. E depois magnífica recepção de Paulo Manrubia. Visão do jogo do Di Benedetto. Manrubia com classe 3. O Hockey Club Braga. No Braga descansa Gonçalo Meira. Rientra António Tarabolo. No Benfica duas alterações à vista. Creio que até podem ser três. José Miranda. Gonçalo Pinto. Aí Lucas Ardonhas. O jogo agora parece ter ganho um bocadinho mais de intensidade. Vou ser. Joga em ouvida. Sim. Com aquele segundo gol de Paulo Manrubia. Nicolinha abrir o livro novamente. Rapidíssimo. Letal. Nicolinha atrás. A felicidade magnífica jogada de Carlos Nicolinha. Passou por todos. Depois levantou a cabeça. E ao segundo posto. Tango argentino. Carlos Lozeiro. Assistiu Nicolinha. Marcou. Corrado pelas costas pelo adversário. Penalti para Lucas Ardonhas. Rematito. Quinto. Ardonhas. De novo. A fazer levantar aqui a plateia na luz. Uma bomba Carlos Lozeiro. As redes a balançarem. Os adeptos a levantarem-se. É o Benfica a somar. E a brincar a vibrar. O primeiro de Ardonhas do desafio. O terceiro do Benfica na segunda parte. Na segunda parte aliás. Quatro para o Benfica. do Hockey Club Braga. Penalti. Indefensável, Carlos Lozeiro. Sim. Mais uma vez a velocidade a fazer as tragos. A velocidade dos jogadores do Benfica. Desta feita uma arrancada imparável. De um ludo. José Miranda. E agora o golo do Hockey Club Braga. Golo então para a equipa do Hockey Club Braga. Um golo algo esquisito. Vamos ter e pode-se ver na repetição. Mas parece-me que o golo é do Miguel Henrique. Será a ser o último a tocar. É, exatamente. Não, não, não. É o Diogo Seixos. de Pedro Mendes. Resposta do Braga. Miguel Henrique. A perder sem falta agora. Ordonhas bem a rodar. O passo para Gonçalo Pinto. Tem José Miranda no apoio. José Miranda. José Miranda lá para dentro. Oh, contra-ataque perfeito, Carlos. Jogada. Genial. Gonçalo Pinto. Entrou na área. Não foi egoísta. Levantou a cabeça. Viu José Miranda. Na passada, ali a bandeja a receber o passo e a colocar a bola no fundo das redes da baliza da equipa. Terá a sua frente aqui na equipa principal. Aliás, antes destes dois, Pedro Henrique e o Bernardo Mendes, tem o Rodrigo Vieira também apressado ao Busca, é o outro que está na guarda-redes. Pedro Henrique, grande defesa. Depois na recarga, Miguel Henrique a reduzir para o Hockey Club Braga. A 7.32 do final do jogo. Miguel Henrique, primeiro golo no desafio. Na recarga, uma primeira defesa de Pedro Henrique. Não sei, arremate pareceu-me que... Vamos aqui abordar pela repetição. Primeiro remate. É do Trabolo, acho que é. De António Trabolo, precisamente Carlos bem observado. Depois eu vou lá sobrar para Miguel Henrique. Obrigado.